A água está erudindo tudo. Neste ritmo, não vai restar muito em algumas décadas. É uma cisterna. É uma cisterna. É uma cisterna. É uma cisterna. Está estancando a água. É uma cisterna. É uma cisterna. Aquela porta está estancando a água. É uma cisterna. 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 Ainda tem óleo naqueles barris. Esta plataforma parece estar conectada à eclosa. Ainda tem óleo naqueles barris. 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?